Ai, morri de pena da Yara. Ela não merecia passar pelo que passou. Aliás, mulher nenhuma merece. Nossa, Yara era louca pelo marido. Rasgava elogios, era super dedicada a ele. Olha só o que deu. Percebi que o Wesley ficou passado com a história também. Ele parece ser um cara legal, né? É, assim, atencioso com as pessoas, educado, divertido. Ih, tá ficando apaixonadinha pelo Wesley, é. Tô ficando não, querida. Eu já estou apaixonadinha pelo Wesley. Mas você já reparou aqueles olhinhos de cachorra pedão que ele tem? Que coisa mais... Um guti-guti! Ah, já vi tudo. Se rolar namoro, você vai ser do tipo de pessoa que vai ficar chamando ele por esses apelidinhos carinhosos. Ai, meu ursinho fofinho! Ai, meu gatinho gostosinho, tigrinho levadinho! Sua cara! É, pode até ser, mas hoje, aqui no Mademoiselle, ele vai ver o mulherão que eu sou. Que de fofinha eu não tenho nada, meu amor, só de gostosa. Peraí! Peraí, 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 peraí! O que é? O Wesley vai vir aqui hoje? Sim, chamei ele. Meu Deus do tozinho, eu não me toquei. Eu não me dei conta, eu chamei o Wesley pra me ver no tecido. Que louca, Cindy! Tem certeza que você tá preparada pra essa noite, mano? Já me viu mudando de ideia em alguma coisa? Não. Conheço bem sua determinação em tudo. É que hoje é diferente, né? Você já parou pra pensar se o Bernardo dá um lance mais alto, poderosa? De pagar pra ver, ele vai ver. Não, não, não. Ei, você vai me prometer, tá? Se o Bernardo ganhar o leilão, você vai embora. Não fica lá, por favor. Marcos, se ele for o vencedor, ele não vai poder matar a mascarada, é uma demoiselle que vai matar ele. Eu sou uma mina de ouro, mana. Bom, eu tô indo nessa, hein? Ó, cê tá. Torce por mim, tá? Sim. Se bem que eu torci, né? E olha no que deu. Falou, Caio. Tchau, poderosa. Tchau. Te cuida, hein? O nome é corajosa, isso sim. Desculpa, dona Tela, na hora nem me passou pela cabeça. Não, 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 não. Mas ele não pode me ver aqui, não. Você liga agora. Ele já tem que estar carinho. Ele já tem que estar sem vento. Mas desculpa. Eu não sei, mana. Se vira. Não, não, não. E o que é? Olha pra mim, olha pra mim. Calma, calma. Eu vou ficar te devendo essa. Mas quebra o meu galho só dessa vez, por favor. Não. Eu quero muito que o Wesley me veja na apresentação, por favor. Ele vai ficar completamente louco por mim. Amiga, eu tô te implorando. Por favor. Não. Já disse que não, tá bom. Deixa só dessa vez. Tá, tá, tá bom. Obrigada. Só a cachorra, rapidona. Tá, e agora? O que a gente vai falar pra Mademoiselle Límpia pra não me apresentar? Porque o Nataném vem hoje. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Mas tem que saber. Calma, deixa eu falar. Eu não sei. Onde está a mascarada? Pedi que ela viesse cedo. Não sei, aqui ela não passou ainda. Mas eu odeio insubordinação. E caras são essas? Por que as duas não estão se arrumando? A doutorzinha tá passando um pouco mal, né, doutorzinha? O que você tá sentindo? Eu não sei direito. É meio... Fala logo, doutorzinha. Você tá passando mal de quê? Ela tá grávida e ficou com medo de cair do tecido e perder o bebê. É isso. Grávida? O uso de preservativo masculino é regra número um nesse estabelecimento. Qualquer descuido, um dia de esquecimento e a barriga se instala. E o pior é que você poderia ter pego uma doença. Vai. E só volta aqui quando o seu problema estiver resolvido. Você viu que você me fez passar? Agora, mademoiselle, tá uma ferra comigo. Você tá louca, Cindy? Eu já te pedi desculpa, mas... Mas agora que o Lady já tá derramado, não sei. Aproveita pra tirar umas férias, engatar o namoro com o seu gato, descansar. Eu não tô cansada não, Cindy. O clube acabou de ser reaberto, você tá louca? A gente ficou esse tempo todo sem trabalho. Eu tenho quanta faculdade pra pagar? Eu vou mandar os boletos lá pra tua casa. Parada, que nem uma múmia na frente dela foi a única coisa que me ocorreu na hora. Agora é melhor isso do que o seu avô. Descobrir que você trabalha aqui através do Wesley. Descobrir que você trabalha aqui através do Wesley.